Alô amiguinhas e amiguinhos! Chegou a hora de aprender a desenhar com o nosso querido amigo Daniel Zulay. É com você, Daniel! É isso aí, Roberto! Arte na TV e a gente fica contente de poder aqui contribuir com ideias novas. Se alguma técnica, algum tipo de desenho que eu faça, você não consiga fazer, eu não estou conseguindo alcançar meu objetivo. A gente pode, com técnicas simplificadas, desenvolver o desenho, mesmo que você, estou falando com adulto, se você já é gente grande, e você não tenha praticado, exercitado arte, nem nenhum tipo de trabalho artesanal, arte manuais, na infância, na juventude, que você possa usar a sua imaginação e desenvolver rapidamente uma técnica de desenho, para você começar agora, já, a produzir obras de arte, peças de trabalhos artesanais, que você possa se orgulhar muito, e quem sabe fazer disso também já é um bom negócio, né? Não é muito legal? Olha, eu vou tocar num assunto que nas próximas aulinhas eu vou também falar mais sobre isso, que é contorno e preenchimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o vermelho, que eu uso sempre como exemplo. Vamos fazer aqui um desenho, ó, assim. Não pode ser mais simples, né? Uma flor, tá? Assim. Eu gosto muito de usar desenhos simples para dar exemplo, porque assim eles ficam fáceis de entender. Se eu fizer um desenho de uma flor, né? Olha, assim, tá? Eu tenho um desenho com contorno, mas eu não tenho preenchimento. Aqui a parte de dentro também é desenho, é traço, é traçado, é linha. Eu vou fazer esse mesmo desenho agora, com preenchimento. Só preenchimento. Só preenchimento sem linha em volta, sem contorno, tá? Ó, vai assim. E agora que é assim, eu vou fazer assim. É, ó, assim, aqui, mais um aqui, tá quase parecendo um coelho, né? Né? Até poderia ser um coelhinho, né? E aí, ó, assim, tá? Ó, assim, tá? Mais um. Assim, tá? E... Mas é assim. Agora, vamos colocar aqui só um detalhe que é fio. O olhinho aqui. Pode fazer também, ó. Assim, né? Ou se você quiser fazer. Vou fazer menorzinho aqui, ó. E... É... Ó, assim, ó. Uma cor mais escura do que o amarelo, né? Que é o laranja, que eu tô usando. Tá? O desenho de preenchimento é um desenho que parece uma silhueta, né? Como eu usei uma cor mais escura, eu vou fazer assim, ó. Tá? Contorno, preenchimento. E aqui um preenchimento mais ainda usando o laranja e o preto, né? Qual é a ideia que eu queria dar pra vocês? De usar uma fruta que eu adoro. Banana. Banana. Carme Miranda, né? Banana é um símbolo do nosso tropicalismo. E existem várias ideias que a gente pode desenhar. Eu gosto muito de peixes, como tema, né? Melancia, eu gosto de bananas, porque são elementos figurativos que são muito bons, muito apropriados pra você decorar um cartão, decorar um jogo americano, você decorar um tecido, né? Eu vou mostrar aqui, fazer o contorno, né? Pra vocês entenderem o que é que vai ser desenhado, ó. Vamos fazer assim. E assim, ó. Aqui. Daqui, nós vamos fazer várias bananas, né? Como se fosse um cacho de bananas, né? Vamos fazer uma pequena assim. Agora com preenchimento só, né? Vamos lá. Aqui assim. A gente já pode preencher aqui. Aquela parte de cima, né? Que separa as bananas, né? Da bananeira. Quando a gente corta, né? Eu ainda vou usar aqui assim, ó. Pra cada banana aqui assim. Vou usar. Assim. Agora aqui assim. A parte de cima da banana e da extremidade, esses detalhes da ponta da banana são sempre mais escuros. Então a gente vai agora fazer a bananinha com o amarelo, já no formato, puxando o formato pra banana. E arredondando na ponta. Faz assim. Esse é um desenho que eu acho que ele fica mais bonito no conjunto, né? Não é um desenho isolado de uma banana. Vamos dizer que seja decorativo fazer uma banana só, não. É o cacho de banana que a gente vai usar agora o laranja daqui pra fazer aquele quadradinho que tem na extremidade aqui, assim, olha. Quadradinho. Quadradinho mesmo, ó. Uma ponta assim, ó. Cretangular. Tá acompanhando o contorno da banana. E vamos usar o vermelho pra fazer aqui, assim, ó. E aqui. Tá? Eu acho que pode ter mais uma... Uma... Maranhinha pequena do lado de cá. Dá um pouco mais de movimento. Maranhinha pequena. Ó, é uma menorquinha aqui. E depois com laranja... Eu vou fazer aquela... E... E... Ó. E aqui. Se vocês quiserem, acharem que é uma questão de gosto, né, quiserem reforçar esse contorno, pode fazer assim também. Porque com o fundo branco, olha, o amarelo, ele fica um pouquinho mais apagado, né, se o fundo for de outra cor, então não precisa desse contorno que eu tô fazendo aqui. Mas como o fundo é branco, olha, agora esse desenho do cacho de banana, vocês podem também fazer um e depois fazer outros, fazer uma composição. Distribuindo as bananas ou em tamanho mais reduzido, várias bananinhas, né, por exemplo, no jogo americano, numa área retangular, você pode fazer vários, pode fazer um grande. Agora eu acho sempre bom estudar a possibilidade de usar um fundo colorido, aqui eu tô usando um fundo branco. Quanto mais contrastante for, do fundo mais escuro, com as bananas aqui, com a cor clara do amarelo, né, elas vão ressaltar e você vai ter um contraste melhor. Eu acho que eu já dei aqui algumas ideias pra vocês, que nas próximas aulas vocês vão poder entender com mais detalhes, contorno e preenchimento pra usar materiais como EVA, feltro, cartolina, pintura em tecidos, stencil. Você mesmo pode fazer os recortes dos moldes, né, assim como uma costureira que tem todas as partes de uma roupa recortadas e as modelagens, você pode fazer o seu recorte pra você usar como molde, tá bom? Então, olha, janeiro é época de inauguração da oficina de desenho Daniel Azulay na loja Caçula da Barra, no Shopping Uptown. Então faça a sua reserva, não esqueça porque são vagas limitadas, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, agora boas ideias, bons desenhos e ó, algum danço pra vocês, arte na TV. Com você, Roberto.